Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou fazer um unboxing dessa Wehrfly da Filco, linda, vou abrir com vocês, acabou de chegar. Não tenho o que dizer dela, até porque eu acabei de falar que ela acabou de chegar. Estou entusiasmada, animada, novidades. Vou fazer o teste com vocês, com alimentos, para a gente saber como é o desenvolvimento dela. Eu vou deixar registrado aqui no canal, então bora lá, vou abrir para a gente poder ver como ela é por dentro, tá? Gente, tirei ela da caixa, ó, embaladinha, vou abrir junto com vocês. Ai, estou animada. Ela vem bem protegida. Ó, vem com lacrezinho nas laterais para não abrir durante o transporte, né? Ó, na frente ela é fosca, nas laterais ela é black piano. Aí vamos tirar, né? Ai, que emoção. Aqui também, ó, tirar. Aí ela vem... Vai cuidar o sacarrado aqui. Vem assim o fio, ó. Para vocês verem. O fio que ela vem assim, vem com um negocinho preso. É de 20 amperes, tá? Amperes é o que fala. Aí aqui atrás ela tem a saída de ar, né? O ar quente. Aí vem falando para ela, ó, nunca cobrir essa saída aqui, tá? Vinha que encostar na parede. Os botões dela. É aqui em cima. Calma que eu vou mostrar para vocês. Ó, os botões dela aqui em cima. Ela vai até 60 minutos, no caso. E aqui 200 graus, né? Ó. Aí vem 120, 160, aí 180. Cada pontinho é a temperatura. Aí aqui, ó. Atenção. Botão de liberação de cesto. Tem um botão que você tem que apertar para liberar o cesto. Ai, show. Por dentro. Por dentro. Ela é assim. No caso, esse botão, gente, não é para apertar na hora de abrir. É para apertar para liberar o cesto. É isso aqui, ó. Bem tranquilinho. Eu vou deixar assim. Porque segurar é muito ruim. Aí ela é toda assim. O cesto dela. Aí vem falando, ó. Que ela tem 1500 de potência. Anti-aderente. Mais anti-aderente gold, né? Mais durável e mais fácil de limpar. Ela é de 4 litros e 400 de capacidade. Aí vem filco airfryer gourmet black. Capacidade total da cuba de 4.400, tá bom? Ali, ó. O melhor para cozinhar. Tem coisa que só a filco faz por você. Aí vem com esse... Com essa proteçãozinha aqui. Ó. Ela é 110, tá? Também é fosca na frente. Que é porque encaixa ali, né? Ai, desculpa. E a gente tem que fazer a cura dela, tá? E eu vou fazer a cura com vocês. Gente, ignora essa loucinha da lateral. Vamos só testar ela para ver se ela está ligando, né? Vamos ligar aqui. 10 minutinhos. Ó. Ela acende esses dois botões. Isso significa que está ligado e que está aquecendo. Vou deixar só um pouquinho, só para... Para ver se ela vai esquentar. Ela, por enquanto, ela está bem silenciosa. Ih, gente. É um plástico dentro. Ainda bem que eu abri. Está esquentando dentro. Ela é bem silenciosa. Abri aqui, gente. Ela está esquentando. Vou tirar esses papeizinhos daqui, né? Que pode grudar e depois eu não conseguir tirar. Gente, eu estou admirada como ela é silenciosa. Minha outra vai fazer um barulhão. Olha, é muito silenciosa. Coloquei a mão aqui dentro, ó. Já está bem quente. Mas a cura eu não vou fazer. Eu vou fazer daqui a pouco. Ó. Ó, gente. Eu vou fazer a cura. Eu vou tirar o cesto. Eu vou fazer a cura aqui nessa parte de baixo também. Ó. Colocar um pouquinho de óleo. Óleo normóticozinho. E vou espalhar. Vou espalhar. Vou espalhar aqui também, ó. Os laterais. Aí eu vou deixar sete minutinhos ela ligada. Só pra ficar. Agora eu vou colocar o cedo. Deixa eu ver se encaixou. Não, tá encaixando. Tá encaixou. Aí eu vou colocar um pouco de óleo no cesto também. Deixa eu espalhar pra não descer. Aqui, ó. Deixa eu ver as aqui. Aqui. Essa é a cura. A gente não pode deixar muito tempo não, tá? A cura é essa. Sete minutinhos no máximo que você vai deixar. Ó. Pronto. Cura feio. Cura não, né? Passar do óleo. Aí eu vou fechar. Já coloquei na tomada. A minha... É... Lembrando, gente, que a tomada é de 20A, tá? Que é aquela tomada mais grossinha. Aí eu vou deixar a 200 graus. Por sete minutos. Então, vamos lá. Deixa eu olhar aqui. Ó. Antes de chegar no 10. Vou colocar dez minutinhos. Dez minutinhos, tá? Ó. Aí eu vou deixar ela esquentar. E tá feita a cura. Tá bom? É assim que se faz a cura. Bonita, né, gente? Ó. Que linda. Filco Airfryer. PFR 15PG Gourmet Black. 1500 watts. É essa. Esse é o modelo. Se te interessar. Eu comprei no Magazine Luiza. Paguei 371 reais, tá? Comprei agora no começo da semana. Então... Hoje é dia 11. Eu comprei... Dia 7. Hoje é dia 11 de outubro. Eu comprei dia 7 de outubro. Comprei dia 7. E ela chegou dia 10. A entrega do Magazine Luiza é super rápida. Então, gente. Hoje é outro dia. Aí hoje a gente vai fazer... Outro dia no mesmo vídeo, né? Hoje eu vou testar ela com esses... Com esses drometezinhos, coxinha, né? Do frango. Aí eu vou colocar ela pra esquentar aqui, ó. Tá 200 graus. Já tá em 200 graus. Aqui, ó. Tá até... Ainda com aquele olhinho que eu fiz a cura. Não tirei. Não tem necessidade, né? Aí agora eu vou deixar ela esquentar um pouquinho. E vou colocar o franguinho aqui. Pra gente ver qual vai ser o resultado. Da nossa Filco. Dessa marca aqui. PFR15PG Gourmet Black 150 watts. Como eu já falei, ela é 125. Tá bom? 120, né? Aí, gente. Já coloquei o franguinho. Ó. Agora eu vou fechar. Vou colocar aqui em... Meia hora. Ó. Meia hora. E eu vou olhando, né? E vou deixar em 200 graus. Porque aqui até fala. Deixa eu ver se tem frango. Não tem frango. Mas eu costumo fazer assim. Então, daqui a pouco a gente vê o resultado. Gente, ela é rápida, tá? Ó. Gente, ela é rápida. Olha só. Ó como que tá ficando. Gostei, hein? Ó. Que bonito. Vamos fechar. E uma coisa que eu reparei, gente, ó. Ligado e aquecendo. Tem hora que ela... Tipo assim. Como eu coloquei em 200 graus. Ela mantém os 200 graus. Quando baixa a temperatura, ativa uma ventoinha. Pra voltar os 200 graus de novo. Aí ela faz um barulhinho. Mas nada a... Um barulho extremo. Ela é muito silenciosa. Ó, gente. Tem... 20 minutos. Eu ainda vou deixar mais um pouquinho. Porque o meu marido gosta dela mais... Douradinha. Sabe o que eu fiz agora? Eu fiz uma reduzida na temperatura. Pra ela não dourar tanto e cozinhar por dentro. Aí eu mostro o final pra vocês. É linda e ó. Super eficiente. Tô admirada. Gente, ela desligou. Ó como ficou. Tudo assadinho. Super aprovado. Super rápida. Foi meia hora. Porque eu reduzi o tempo. Quando chegou nos 20 minutos. Eu coloquei pra 160 graus. Pra cozinhar por dentro. Não ficar só esturricado. Ficar molinho. Tá bom? Então, olha só. Super indico a airfryer da Filco. Maravilhosa. Silenciosa. Se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas. Já se inscreve. Ativa o sininho de notificações. Que a gente vai ter várias unbox. De vários produtos aqui. Então, já fica aí. Uma dica pra vocês. Pode comprar de olho fechado. Eu comprei no Magazine Luiza. Paguei 371 reais. Parcelei. Eu acho que em 5 vezes sem juros. E fica aí a dica pra vocês. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo.